Uma boa noite para todos que estão conosco. Boa noite, Fátima Rabeiro. Boa noite, Cidinha Mota. Boa noite, meu queridíssimo Paulo Itergelli. Boa noite para você também. Boa noite para o Leonel Napoli. Meu Deus, tanta gente por aqui. Sejamos todos muito bem-vindos nesse nosso momento de estudo. Por isso, essa questão do nosso assunto de hoje, ele precisa que a gente trabalhe um conceito anterior, que é a arquitetura com a qual o nosso organismo foi construído dentro da edificação das nossas potencialidades físicas. Nós, quando falamos dos nossos sentidos, nós só nos lembramos de cinco, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Só cinco. Mas nós temos um outro sentido que é decorrente de uma faculdade orgânica. Ou seja, sim, é um recurso que vive no corpo chamado mediunidade. Eu sei que alguém já deve estar dizendo, não, no corpo, não. Pega ativo. Não está no corpo. Por incrível que pareça, está, Jane, por incrível que pareça, o nosso corpo físico, ele possui dentro dele recursos para isso. Então, o que a doutrina espírita nos fala? A doutrina espírita nos diz que o nosso corpo físico, ele tem dentro do nosso cérebro um dispositivo chamado epífise, que fica na altura entre os dois olhos e no centro da cabeça. Se você fizer uma linha na altura dos olhos e fizer uma linha no centro da cabeça, você vai bater exatamente onde está a epífise. Ela está muito bem guardada. Se nós fôssemos comparar o cérebro com uma caixa, ela está no centro da caixa. É essa glândula chamada epífise, ou glândula pineal, que possui uma forma de pino, por isso chamada pineal, e tem a sede desse outro sentido, chamado mediunidade. Por que se diz que está no corpo? Porque está sediado numa substância física, corpo físico. Às vezes, quando se aproxima da doutrina espírita, tem muito a tendência de achar que a mediunidade, ela não está no corpo, mas ela está. É uma predisposição orgânica da criatura e que, portanto, ela tem até componentes hereditários. E daí que nós poderíamos ter sido criados sem esse recurso, sem essa possibilidade de perceber o mundo espiritual. Nós estaríamos como que encarnados, encarcerados num corpo físico que não tem nenhuma janela aberta para fora. Então, já não seria nem um cárcere, seria uma masmorra. Nós estaríamos trancados num lugar sem luz, sem janela, sem ar, encarcerados num lugar que não nos permitisse ter nenhuma visão do que acontece lá fora. A probabilidade de nós enlouquecermos de dor seria muito maior do que como nas condições que nós temos hoje. O que acontece hoje na nossa sociedade? Hoje, a gente tem a possibilidade de saber que, além das nossas potencialidades físicas, os cinco sentidos, nós temos também um sentido a mais, que é a nossa mediunidade. E, através dessa mediunidade, em alguns maior, em outros nem tanto, a gente consegue fazer uma conexão mais estreita com o mundo espiritual. Os que não são médios, os que não percebem o mundo que nos rodeia, os que não sentem a influência dos Espíritos de forma mais direta, eles são até meio desconfiados se esses fenômenos existem ou não. Mas aqueles de nós, e pela sua predisposição orgânica, pela estrutura física que possuem, dispõem da possibilidade da compreensão do mundo espiritual de maneira mais exata, esses sabem, eles não creem, eles sabem que o mundo espiritual existe. Porque os que são médios, eles conseguem, de maneira muito mais forte, ter a compreensão da presença dos Espíritos em derredor de nós. Sente a influência, sente as energias dos ambientes, sente as energias das pessoas. Consegue perceber quando está melhor, consegue perceber quando está pior, consegue perceber quando está debaixo de uma pressão espiritual, consegue perceber quando, de certa maneira, uma energia maravilhosa, uma emoção indescritível nos toma os corações e nos faz ter a nítida certeza de que a vida continua. Isso é maravilhoso pela possibilidade de nós podermos saber que os nossos entes queridos estão vivos. saber que a vida continua, saber que a vida não é somente matéria e, ao mesmo tempo, termos, através desse instrumento, um poder de comunicação com o mundo espiritual. E isso é um recurso que a gente já percebia desde o início da nossa história. O homem sempre percebeu que existia nele essa potencialidade, esse recurso. E, desde o princípio dos tempos, os homens sempre buscaram se comunicar com os seus deuses. lembremos nós que a história da humanidade tem muito mais presença do politeísmo do que do monoteísmo. Então, desde o princípio, aqueles que eram mais sensíveis e que percebiam o mundo espiritual já promoviam ali a sua comunicação com seus deuses. conseguiam estabelecer um contato com o mundo espiritual. Conseguiam fazer, através de rituais, de danças, de cânticos, de liturgias que eram estabelecidas, as crenças através das quais se conectavam com suas divindades e conseguiam, assim, obter informações importantes para o processo de suas próprias vidas. De outras vezes, ao perceberem que suas existências estavam sendo ameaçadas por algum tipo de perigo, por algum tipo de risco, recorriam a essas mesmas divindades para que os protegessem dos seus inimigos, dos seus ameaçadores, dos seus opositores. E nós vamos encontrar, muitas vezes, o fenômeno da conexão do homem com o mundo espiritual representado num processo muito claro, que é aquele através do qual as pessoas iam para a guerra e pediam aos seus deuses para que os protegessem, para que eles pudessem matar os inimigos. Nós usamos esse recurso de comunicação com o mundo espiritual de maneira muito frequente, de maneira muito intensa, e isso está escrito nas páginas da história dos mais diferentes povos que a humanidade já abrigou. isso que é muito curioso, o fato de que a gente teve, ao longo do tempo, demonstrações incontáveis do uso desse recurso para que a gente pudesse se comunicar. Usamos de maneira correta, muitas vezes. Foi bom. Mas muito mais de vezes usamos de maneira errada. Nós procuramos muitas vezes a divindade para algumas expressões profundamente infelizes, muito infelizes. E quando nós temos os estudos que são feitos dentro da obra espírita, Martins Peralva nos oferece na sua obra O Pensamento de Emmanuel, uma análise sobre o uso desse recurso, em que ele define essa maneira de nós nos relacionarmos com o divino, essa busca do divino, separando em quatro modalidades diferentes. A primeira modalidade que a gente pode ter seria a prece horizontal. O que é a prece horizontal? A prece horizontal é aquela que corre na direção da vida terrena. Então, eu faço oração a Deus, ou aos deuses, ou aos espíritos, não importa quem seja, eu faço as minhas orações pedindo coisas materiais. Oh, Senhor, eu te peço, por favor, me ajuda. eu quero tanto que o Senhor me dê a possibilidade de que eu consiga, nem que seja sozinho, acertar na loteria. Então, a gente fica querendo coisas materiais, para não dizer que é uma tensão, eu quero muito ajudar o rapaz da concessionária lá que vende veículos. Eu também quero ajudar aquele cirurgião plástico, coitadinho, para que ele consiga ter bastante dinheiro, queria ajudar o agente de viagem. Então, a gente fica criando umas estratégias que não são as mais adequadas, mas a chamada prece horizontal que Martins Peralva nos define é aquela que a gente trabalha em cima das coisas materiais. Eu peço um carro, peço uma casa, eu peço dinheiro, eu peço um marido, eu peço coisas que estão na vida material. Esse é um primeiro tipo de pedido, prece horizontal. Aí tem o segundo, né? Qual é o segundo? O segundo é a prece vertical. É aquela prece que nós pedimos coisas espirituais. Senhor, me dá a condição de ter paz, ajuda o meu coração para que eu consiga vencer as minhas imperfeições. Me dá força para que eu consiga atravessar o mar das grandes provas. Me ajuda a ter lucidez na relação com meus familiares. Promove na minha alma a mudança para que eu consiga reinterpretar minhas dores pelos olhos do Espírito. Então, a prece chamada prece vertical é aquela na qual nós não estamos preocupados com as coisas da matéria. Nós estamos preocupados com a coisa do Espírito. E aí acontece a prece vertical. Pronto. Estaria aí tudo resolvido, né? Uma prece horizontal, interesses materiais, e uma prece vertical resolvendo a questão. Só que ele abre outras perspectivas. ele diz que existe também a prece inclinada. O que é a prece inclinada, Luísa? Em vez de ser uma prece horizontal que só pede coisas materiais, ou uma prece vertical que só pede coisas espirituais, a prece inclinada é uma mescla dessas duas coisas. Então, eu digo, Senhor, ajuda para que eu consiga logo vender essa casa, para que com esse dinheiro que eu vou conseguir, eu consiga ajudar meu filho que está com dificuldade. Então, é uma mescla, sabe? Que, ao mesmo tempo que você está pedindo uma coisa material, você está apresentando uma leitura mais espiritual daquilo que está acontecendo com você. E isso é muito comum. Nós temos muito hábito de fazer preces inclinadas, em que a gente pede por um lado, mas pelo outro fica querendo justificar as coisas espirituais dessa forma. Então, aí nós temos três, né? Prece horizontal, prece vertical, prece inclinada. Acabou. Botei mais uma. Falei quantas? Falei quatro? Falei três? E eu disse que eram quantas? Três ou quatro? Você não falou a quantidade, não é? Eu acho que eu não sei. São quatro. São quatro? Perfeito. Falei três. Falei horizontal, falei vertical, falei inclinada. Faltou uma. A que está faltando, ele chama de... Ele diz assim, nem se poderia chamar de prece, mas para caber na classificação, ele chama de prece descendente. Para baixo. É aquela prece prece que seria a prece que a gente faz querendo o mal dos outros, querendo prejudicar as pessoas, querendo destruir alguém que nos faz mal. Senhor, destrói fulano, esmaga a vida dele. Isso aí é uma chamada prece descendente. Eu estou evocando a divindade para fazer o mal a outra pessoa. aí completou, Luiz, as quatro modalidades. Descendente, horizontal, inclinada e vertical. Essas formas de comunicação com a divindade, elas existem desde sempre, só que a maior parte das vezes nós não trabalhamos nas mais elevadas. Nós trabalhamos nas descendentes e nas horizontais. Quando muito, a gente pegou uma inclinação, ainda que rasa, mas pegou uma inclinação. Prece vertical, nossa humanidade não tem o hábito de fazer. Eu vou contar para você uma coisa do budismo, Luiz, como é interessante. Alguém vai viajar, meu filho vai viajar. E aí, eu digo, vou fazer uma prece que meu filho vai viajar. Como oram os cristãos? Os cristãos oram, Senhor, protege meu filho na estrada para que não aconteça nada, que ele vá bem, que não haja nenhum acidente. Os budistas não oram assim. Como é que eles oram? Se meu filho vai viajar, o budista orando, Senhor, protege todos os viajantes da Terra. Abençoa todos os caminhos aonde alguém esteja caminhando. de onde quer que alguém esteja fazendo qualquer viagem, que as bênçãos do céu se derramem por sobre todos os que viajam. Viva a diferença? No budismo, ele não foca na pessoa, mas ele enxerga que todos estão precisando. Olha que interessante, que maneira tão bonita de realizar o processo da oração. Então, nas nossas vidas, nós tivemos um problema muito grave, porque a gente usou de maneira muito equivocada esse processo da religião, da oração, e isso foi produzindo um descrédito, sabe? As pessoas foram começando a desacreditar na oração, porque as pessoas usavam de uma maneira muito absurda o sentido dessa comunicação com o divino. Houve um período na nossa história, lá na Idade Média, em que havia um negócio chamado Juízo de Deus. Duas pessoas tinham uma divergência. A cerca do meu terreno é aqui. Não, a cerca é ali. Estou brigando pela cerca. Quem está certo? Bom, como é que vai saber quem está certo? Faz o seguinte, dá uma espada para cada um, porque Deus vai proteger o inocente. Chamado Juízo de Deus. Então, o que era afrontado pelo vizinho pegava uma espada e se ele tivesse razão, evidentemente, Deus não deixaria ele morrer. E aí, se ele morre, é porque realmente ele era o culpado, por isso que Deus levou o que foi para querer ela sem ter razão. Então, você vê como a prece, como a relação com o divino, ela foi muito equivocadamente utilizada. Como a gente se atrapalhou com isso? Quanto de intolerância, quanto de bobagem a gente fez nessa direção. Então, isso levou a um processo de descrença, até de ridicularização da fé. Até de passarmos por uma fase em que as pessoas começaram a achar a Nacelle. meu Deus, Nacelle, dia 15 de março, Nacelle, aqui conosco, olha só a data. Boa noite, Nacelle, seja muito bem-vinda no nosso dia de 15 de março, aqui na nossa live. Então, o que acontece? Lá, durante um período, houve um afastamento muito grande entre as pessoas, houve um apartamento entre os indivíduos em relação à fé. E, por conta disso, as nossas vidas, elas começaram a ter uma demonstração muito clara. Depois a gente vai ver isso aí, na hora das perguntas. Então, a gente começa a ver uma coisa muito clara, que foi a descrença com relação à fé. As pessoas passaram a ficar muito frias. isso fez com que a doutrina espírita, quando viesse, ela viesse reorganizando esses saberes e procurando colocar as coisas no seu devido lugar. Até onde a oração, ela realmente tem sentido? Até onde nós podemos, de fato, acreditar que ela tem poder? Até onde é que a gente pode dizer nas nossas vidas que sim, verdadeiramente, a prece tem condições de realizar alguma coisa. E ao longo desses anos de doutrina espírita, desses 167 anos que a gente vai completar agora, de espiritismo, muita coisa se pôde construir ao longo disso. Kardec, já a seu tempo, trabalhava algumas coisas muito importantes sobre a questão da eficácia da prece, se a prece funcionava ou não, se havia a possibilidade dela ser verdadeiramente um instrumento que se pudesse buscar e tivesse algum tipo de poder. E já em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trabalha na lei de adoração, a questão da prece, como é que começa a fazer esse processo de entendimento de como é que se dá a relação do homem com o divino, o que vai acontecer? Kardec já vai perceber, através dos Espíritos, que sim, o pensamento tem sim o poder de transformar as coisas. Que é possível sim, através do pensamento, nós nos conectarmos ao divino. que é possível sim, a sintonia dos nossos corações promover um processo de mudança nas nossas histórias de vida. E aí, algumas pessoas diante desse pensamento dizem assim, mas isso não faz o menor sentido. Porque, se for verdade que a prece tem o poder de mudar as coisas, então, Deus não tem certeza de nada, porque Ele decide algo. aí eu orei, aí dizem, não, realmente, não tem razão, eu vou mudar. Aí, porque eu orei, a prece pega um outro, um outro, a nossa vida muda. Como se, de repente, a nossa oração mudasse a opinião de Deus, né? Se Deus é o absoluto, a prece não pode mudar a opinião dEle. E Deus verdadeiramente é imutável, como está dito na questão 615 de O Livro dos Espíritos e como aparece no comentário da questão 12, onde se enumeram os atributos de Deus, se Deus é imutável, o que eu vou orar? Onde estaria a justificativa para a oração se Deus tudo sabe? Será que Ele está precisando de um aconselhamento nosso para dizer rapaz, sabe que você tem razão? Eu vou mudar e vou te favorecer com isso porque você tem razão. Eu vou te dar. Eu não ia te dar, mas agora eu vou te dar. Se fosse assim, Luiz, seria muito estranho porque Deus estaria mudando de opinião ao sabor dos interesses humanos. Não faz nenhum sentido. Bom, mas então se não é assim, então a oração também não faz sentido nenhum. porque ela não vai mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é imutável. Como é que fica? Como é que a gente consegue encaixar isso? E é o que Kardec trabalha na obra básica, nos mostrando o seguinte, que nós oramos não é para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para receber o que Ele já está nos dando, mas que a gente não está conseguindo receber. uma boa imagem que a gente tem para representar o que seja a oração é como se de repente nós fôssemos indivíduos que estivéssemos dentro de uma chuva de bênçãos. Existe uma chuva de bênçãos que Deus está encaminhando na minha direção o tempo todo. Uma chuva, bênçãos e bênçãos e bênçãos o tempo todo, o tempo todo, chuvas e chuvas de bênçãos nas nossas vidas. Só que nós, deliberadamente, pela nossa própria vontade, estamos com o guarda-chuva aberto. Então, se o guarda-chuva está aberto, ainda que exista uma chuva de bênçãos para mim, eu não consigo receber essa chuva porque eu criei um isolamento. A chuva vem o tempo todo e eu não recebo. Orar não é mudar a vontade de Deus. Orar não é fazer com que a chuva comece. Orar é tirar o guarda-chuva para receber aquilo que Deus já está nos enviando. O que Deus já está nos mandando é que se coloca dentro desse cenário. ou seja, eu oro para que eu me coloque em condições de receber as energias que já estão em meu derredor. O passe é uma boa representação disso. Quando alguém vai receber o passe, a gente automaticamente faz o quê? Quando alguém vai receber o passe, a pessoa precisa se colocar em condições de receber o passe. então, aqui, o indivíduo está para tomar o passe, mas se ele não está com a mente dele sintonizada com o que tem que ser feito, automaticamente as energias do passe vêm e ele não colhe, ele vai embora para casa e diz não recebi nada, não melhorou nada a minha vida. Mas se é o contrário, esse indivíduo vai tomar o passe, ele se coloca aberto para receber, ele se propõe a, de fato, sintonizar no que está sendo dado, as energias do passe vão e o alcançam e ele então sai beneficiado. Então, a chuva de bênçãos do passe pode ou não ser recebida pelo paciente. A chuva ou não das bênçãos de Deus podem ou não ser recebida por nós de acordo com a sintonia dos nossos corações. Joana de Ângeles trabalhando essa questão na obra número 6 da série psicológica Autodescobrimento. Ela diz que nós precisamos efetivamente lembrar que todas as células do nosso organismo são princípios espirituais. quando eu odeio eu transmito energias de ódio para todas as células do meu corpo que podem entrar em desordem elas podem adoecer mas elas podem entrar em desordem genética estabelecendo tumores e uma série de outras neoplasias. Então, a gente quando se aborrece quando guarda ódio quando tem raiva nós começamos a fazer com que as nossas condições orgânicas fechem obliterem fechem a possibilidade de contato com o mundo espiritual e aí eu não consigo receber e a gente vai perceber uma coisa muito interessante na obra de Joana de Ângeles Joana fala muito sobre terapias existem uma série de receitinhas de terapias dentro da obra dela para depressão para síndrome do pânico para insatisfação para o amargor para a raiva para o ódio tem um monte para quem vive o sofrimento do ódio uma receita aí vem lá para quem vive amargurado para quem sofre de solidão a obra dela é cheia lá e cá ela está abordando um assunto ela entra e mergulha discute as questões e depois ela abre para que a gente possa de fato fazer essa conexão dela com aquilo que a nossa vida pede em termos de saúde então ela trabalha muito a saúde no sentido integral do ódio e ela vai falar muito isso olha em todas as receitas dela em todas todas ah eu acho que eu já cataloguei mais de 20 eu acho em todas elas tem duas coisas que aparecem toda vez duas não tem três coisas que aparecem em todas as receitas a gente tem oito dez itens mas tem três que sempre aparecem um meditação dois caridade e um terceiro chamado prece meditação eu comigo caridade eu com o próximo e a prece eu com Deus e ela vai oferecer uma coisa muito interessante para nós aí vocês anotem porque essa aí é muito boa ela diz o seguinte e quando você estiver doente que você fizer uma prece pedindo a Deus saúde ela comenta lá quando você pedir saúde não peça somente a saúde peça a saúde dizendo o que que você vai fazer se tiver saúde deu para entender Luiz porque se oh senhor me faz andar de novo porque eu ainda hei de chutar fulano que eu odeio então você me concede saúde para que eu possa ser útil para que eu possa terminar de criar os meus filhos para que eu possa ver meus netos crescerem para que eu possa fazer uma história diferente para que eu consiga agora perdoar fulano então associa um compromisso de serviço um compromisso de mudança para que de certa maneira movimente mais intimamente o teu ser para que você receba aquilo que a vida já quer lhe dar porque a vida quer dar a vida quer dar o problema é que a gente nem sempre quer receber aquilo que a vida quer dar a vida a vida na verdade ela tem ela tem muitas possibilidades para nos oferecer mas a gente precisa de certa maneira ter a possibilidade de entender que a gente precisa fazer um movimento também e esse movimento é o movimento que vai nos levar na direção de que a prece seja realmente mais eficaz hoje atualmente a gente já tem muitos acervos de informações diferentes nós temos o acervo oferecido por Kardec na análise dos espíritos quando falava de como é que funciona o mecanismo da eficácia da prece nós temos a contribuição de Joana de Ângeles na série psicológica abrindo os nossos olhos para a necessidade de nós acerenarmos por dentro diante das circunstâncias eu estava ontem lendo um trecho da obra dela no capítulo capítulo 10 acho que é capítulo 10 da sexta obra ela falando sobre a raiva ela disse uma coisa interessante interessante sobre a raiva você tem raiva de alguém tenha você tem raiva tenha raiva não finja que não tem tenha assuma que você tem e trate para não continuar tendo mas não minta que você não tem para que você não esconta a raiva que possui e por isso não trata e por isso adoece porque se você tiver raiva você não disser que tem e não tratar a raiva que possui você automaticamente vai começar a achar que não precisa se tratar e como não se trata adoece e aí morre então ela diz tem raiva assuma que tem fale que você tem se for preciso fale para a pessoa que você ficou com raiva diga diga para os amigos converse com alguém coloque para fora o que você tem mas trate não é para ficar acomodado tenho raiva para o resto da vida não diga que tem e se proponha a fazer uma efetiva mudança de vida olha que lindo é um raciocínio que a gente nem sempre encontra na literatura espírita não tenha raiva não guarde ódio não se permita não ela diz permita tenha vá sinta raiva mas saia da raiva passa esse movimento de entrada para você se conhecer e depois faça o movimento de saída e aí olha só a Georgia colocando aqui para nós meditação caridade e prece como um uma tríade frequente não é nas várias terapias de Joana aonde a meditação é eu comigo mesmo a caridade sou eu com o próximo e a prece sou eu na conexão com Deus e hoje mais especificamente na medida em que a gente vem avançando a nossa sociedade vem esmagando todas as ideias espiritualistas a gente vive um momento hoje muito difícil mas o que é bonito Luiz é que de dentro desse próprio materialismo estão surgindo as as experiências que vão comprovando que verdadeiramente a prece faz sentido hoje muitos estudiosos longe da doutrina espírita longe da religião longe de todas essas verdades espirituais estão concluindo que quem ora se recupera mais rápido quem ora assara mais rápido eu não sei como é que é mas quem ora assara mais rápido quem tem fé adoece menos as taxas de depressão e de ideação suicida em quem tem fé são menores do que naqueles que não tem e o que acontece com isso a ciência não está querendo dizer não tenha fé ela está analisando dizendo olha dá mais saúde mental para a pessoa quem tem fé tem mais saúde mental porque no passado a conversa era diferente quem tem fé é maluco quem tem fé é fanático é louco é doido esse negócio é maluquice é só doidice e aí a gente se afastou da fé aí agora as pessoas estão descobrindo a espiritualidade não é nem a religião nem o fanatismo não quem tem fé possui uma melhor condição de saúde uma melhor condição de funcionar em termos da recuperação das suas condições espirituais resultado de todas essas coisas é que sim a doutrina espírita nos diz sim a prece tem sim o poder de mudar as nossas vidas a prece tem sim a possibilidade de fazer uma nova história por que Luiz por que por que quando eu oro eu abro os meus canais da mediunidade eu é como se fosse uma flor que estivesse fechada e quando eu oro eu me desabrocho para receber as influências positivas por aquela janela da mediunidade é por isso que ela tem poder é por isso que funciona você passa o dia inteiro trabalhando está no banco do Brasil carimba não tem mais cheque carimba nota fiscal passa dinheiro não vê problema do banco o dia inteiro passa o dia inteiro só falando de dinheiro dívida fulano pagou não pagou o caixa não fechou cadê a duplicata nesse nesse ritmo de vida que a gente tem aí você pega o carro vem para casa vai no trânsito olha o cara me fechou e tal ônibus corre a gente vai como que fechando esses canais nós vamos nos nos fechando para tudo isso como se a gente amortecesse as nossas sensibilidades é por isso que a gente precisa de um momento de oração porque na hora em que a gente começa a orar e não é aquela oração mecânica que a gente faz e a gente fala e o coração está longe daquilo que a gente está dizendo mas a oração verdadeira que envolve as nossas almas de fato automaticamente nós começamos a sentir as energias que nos circundam ideias que a gente não havia pensado a princípio começam a surgir porque às vezes a gente recebe uma notícia e é como se fosse atropelado meu Deus eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer e a gente quer decidir no fragor da luta sabe nesse calor não vale a pena Emmanuel disse meu pai adorava dizer essa frase meu filho a vida muda de minuto a minuto e ela botava a mão de mão assim Emmanuel tá que você lê tanto meu pai não era espírita mas gostava da leitura então olha só a Anacélia lembrando é isso mesmo a Anacélia vai blindando a gente sabe a gente vai perdendo e não é só o dia a dia é a casa que tem parede que tem cimento que tem telhado então a pessoa mora em Macapá como ela e aí mora dentro de uma casa sai ali do Buritizal para ir para a Federação Espírita do Amapá no meio do caminho vai pensando em tanta coisa não para não sente não se emociona com a natureza a gente pode ir se fechando e esse é muito perigoso então existe sim na prece um valor muito importante mas aí considerando aqui o nosso adiantado da hora eu quero só dizer algumas coisas sobre a questão da prece para a gente poder fechar é o seguinte não podemos pegar a prece como um sentido de ritual está na hora de fazer a prece vamos sentar fazer a prece aí faz a prece mas eu antes estou totalmente desequilibrado no depois eu também estou totalmente desequilibrado eu só faço minha concentração durante a prece não é o desejável melhor do que não fazer porque o pior seria passar o tempo todo sem conectar mas o ideal é que a gente procure ter uma conexão fora do momento da prece ah mas eu não sou carola não sou fanático para passar o dia inteiro orando não precisa precisa apenas que a gente tente manter a sintonia com o bem sintonia o que é sintonia com o bem tomar as decisões baseadas no conhecimento espiritual que a gente tem vai tomar uma decisão no trabalho eu tenho que demitir uma pessoa demite com humanidade demite com humanidade porque eu posso demitir humilhando e posso demitir com humanidade demita com humanidade você vai ter que tomar uma decisão tome a decisão pensando para o bem de todos não permita que haja uma desconexão olha a Isabel está falando aqui que ela gosta de orar na janela à noite olhando para o céu ah isso é lindo Isabel se você morar num lugar que seja pequeno que dá para ver as estrelas e é lindo demais de doido então a prece ela sim 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 ela tem esse verdadeiro poder de conexão o que nós não podemos fazer Luiz é conceder a prece o poder milagroso de mudar aquilo que nós devemos fazer a gente ora para que a nossa mente registre novas ideias mas somos nós que devemos fazer nós não devemos orar para querer que Deus resolva as coisas porque quem tem que resolver somos nós a gente vai receber as intuições as ideias as sugestões do que fazer mas não devemos pensar que quando eu oro Deus comparece na minha vida igual aquele programa o Luiz sabe o que é você não sabe porque vocês são muito novinhos estou a Ana Célia aqui que é capaz de saber o que eu vou falar que é a feticeira aquela série de televisão ela mexia o narizinho assim e a casa toda se arrumava de uma vez logo só de uma vez ou a Dinha é um gênio que piscava o olhinho pam tudo se arrumava não é assim que a prece funciona a prece nos sugere a prece nos abre para isso Emmanuel tem uma frase muito boa que eu gosto muito a prece funciona como a lâmpada que se acende num quarto desarrumado a lâmpada não coloca nada no lugar mas mostra o serviço que a gente tem para fazer em síntese meu querido Marcão é fundamental manter-se em prece para que os nossos corações estejam serenos porque golpes da vida nós receberemos todos os dias e se nós estivermos tranquilos os golpes virão mas a serenidade interior vai fazer com que a gente tranquilamente olha a Patrícia a mãe dela falou para ela que era a Samanta olha aí a Patrícia o avó dela contou para ela então quando a gente ora nós nos mantemos num outro padrão e os naturais embates que a vida vai ter que não tem como a gente atravessar a vida sem passar por desafios quando vier se eu estiver em prece eu terei melhores condições para dar a melhor resposta para os meus problemas mas é isso aí meu querido Luiz vamos seguindo se dependesse de mim eu ia ficar falando umas 5 horas aí direto sem cansar mas não depende de mim você tem compromisso tua fala é maravilhosa como todo mundo está elogiando eu também sou seu fã de carteirinha outro dia eu estava assistindo na rádio Rio de Janeiro você adotou uma moça né tu adotou uma moça espiritualmente ela estava tão feliz ela estava fazendo uma palestra e ela disse assim quando eu conheci o Jorge Alahá ela nem era espírita e ela disse quando eu conheci o Jorge Alahá foi numa reunião ele chegou lá com aquela fala encantadora dele me convenceu a ser espírita caramba eu não vou falar aqui o nome porque você sabe quem é mas olha só antes de eu fazer a pergunta tem uma tem uma uma charge aqui que diz assim o poder da oração muda o que não está não está no alcance humano é verdadeira essa frase meu querido irmão olha ela tem assim um sentido que a gente pode buscar na ressurreição de Lázaro né Luiz lembra na ressurreição de Lázaro que Jesus chega na porta do túmulo e vira-se para os homens e diz para eles rolai a pedra e na frente do túmulo tinha uma pedra redonda parece uma bolacha maria eles usavam para fechar o túmulo aí os homens começam a fazer força miseravelmente tiram a pedra da frente do túmulo aí Jesus diz Lázaro sai e o Lázaro sai aí vem a pergunta por que Jesus não fez logo tudo uma vez era mais bonito a pedra gira e ele tira Lázaro por que? porque não fez tudo porque a pedra estava ao alcance dos homens os homens podem rolar a pedra? podem então rola os homens podem ressuscitar Lázaro? ainda não então Jesus ressuscita então aí quando fala que a oração faz aquilo que os homens não podem fazer é até uma licença poética dentro disso mas a gente tem que observar que o que a gente consegue com a oração é movimentar a lei de causa e efeito dentro da nossa faixa de mérito a nosso favor eu tenho por exemplo uma expectativa de mérito a minha expectativa de mérito minha expectativa de mérito é essa aqui eu tenho essa expectativa de mérito que eu tenho só que como eu não oro eu pego a parte mais dura da lei mas na medida em que eu tenho uma oração eu posso receber uma parte mais doce dessa mesma lei dentro dessa faixa tudo pode acontecer comigo eu posso oscilar pelo meu livre-arbítrio de um canto para o outro então é aqui que entra a oração a oração na sintonia que nós fazemos e que diz vale a pena apostar esse esse você pode oferecer vai corresponder vale a pena obrigado meu irmão então Marcos manda a primeira pergunta Jorge você se lembra qual a live que você falou sobre o evangelho que foi traduzido por pastor pastorino por gentileza eu acho que ela quer para pesquisar a Isabel olha Isabel eu não lembro porque deve ter sido uma coisa diferente que eu falei que é o seguinte existe uma obra de Torres Pastorino chamada A Sabedoria do Evangelho que tem nove volumes sim eu disse nove tem nove a gente acha na internet oito como é que faz oito a gente acha oito o nono volume eu vi uma vez eu vi uma vez mas eu via manuscrito com a letra dele ele tinha feito mas faltava as correções fazendo umas anotações eu vi a Xerox nossa que maravilha isso eu nunca vi o nono é o nono é a parte final dos evangelhos então esse livro chamado A Sabedoria do Evangelho é no meu entendimento a melhor interpretação dos evangelhos que a gente tem a série de Emmanuel sim a série de Emmanuel é muito legal no sentido simbólico Emmanuel faz muitas análises metafóricas Jesus falou isso ele faz uma metáfora das palavras de Jesus já o estudo de Pastorino ele vai no original grego vai no original do hebraico vai buscar a cultura judaica a cultura grega para justificar o que era aquela palavra e faz algumas interpretações também simbólicas parecidas com a de Emmanuel mas é um texto espetacular eu não conheço tradução do evangelho por Pastorino mas conheço essa obra que eu recomendo a todos e esse livro não é mais vendido você não consegue comprar em livraria mas você acha na internet o pdf dele até o oitavo o nono eu sei que tem porque eu vi mas ele não aparece né aqui é Sidita Jesus Sidinha Mota ela fala no livro entre o céu e a terra e o céu entre a terra e o céu a velhina faz uma prece faz uma prece a mãe mas chega até a equipe espiritual que é chamada prece refratária por que esse nome? nessa obra se eu não me engano é o momento em que a velhina faz a prece para a mãe e a mãe não está em condições de atender porque a mãe não estava bem no mundo espiritual mas nem por isso a prece se perde a equipe espiritual vem captura aquele desejo de prece e mobiliza a equipe para atendimento a velhina então o que que você tem aí? você tem uma informação que aparece também no livro dos médiuns em que Kardec trata sobre a identidade dos espíritos acho que alguém tem dois meia-meia do livro dos médiuns em que diz o seguinte que muitas vezes você ora para o santo a e quem te atende é uma pessoa que nem santo é porque na verdade não é necessário que seja o santo para o qual você orou que eu tinha que o santo que você orou que seria aquele que justificaria a oração né então ele diz o seguinte muitos dos espíritos que vocês são atendidos não tem nem nome para vocês não tem nem nome vocês não conhecem vocês não não sabem porque nem todos os espíritos superiores que atuam na terra são conhecidos e às vezes eles dão um nome de outro porque o que menos importa para eles é o nome e aí você você faz uma oração para uma determinada entidade e outra pode atender então aí a prece refratária é a possibilidade da gente entender que mesmo orando para uma determinada pessoa a equipe espiritual pode recepcionar esse material e tratar oferecendo assim essa questão a Margareth está falando que é prece refratada ou seja refração é aquilo que bate e sai numa outra direção então refratária é aquilo que não aceita que volta não né obrigado meu irmão a Fátima Rabelo Bastos ela diz assim incrível como os orientais de um modo geral tem uma conexão transcendente muito maior que nós ocidentais a ruptura foi profunda ela faz uma afirmação é verdade é verdade isso aí ela deve ter falado naquela hora que eu falei que a oração dos budistas é pedindo por todos né aí a Anaceli que gosta Anaceli para você ter uma ideia Anaceli todos os anos quando o ano começa ela lê toda a série psicológica todo ano então Anaceli vai lembrar que existe uma fala no livro 5 o livro o ser consciente ela diz o seguinte que o cérebro tem duas metades né o lado esquerdo e o lado direito do cérebro e que num certo momento da nossa história a gente fez uma ruptura entre os dois lados do cérebro então nós ocidentais cultuamos o lado esquerdo do cérebro aparece pra vocês como direito mas é o meu lado esquerdo aqui tá aqui a aliança então o lado esquerdo é o raciocínio a lógica a razão o material isso tá conosco e os orientais muito mais o lado esse direito do cérebro que é a sensibilidade a meditação reflexão os valores do espírito e o nosso mundo tá apartado um lado um hemisfério do mundo tem uma verdade o hemisfério do mundo tem a outra verdade o hemisfério do cérebro tem uma verdade o hemisfério do cérebro tem a outra metade então é preciso reconectar a ponte a ponte entre os dois hemisférios tem uma ponte ligando e ela diz que a ponte que liga os dois hemisférios chama-se meditação é o que conecta as duas metades obrigado meu irmão o Gustavo o Xerês ele diz assim como é de fato o processo de meditar já assisti tanta coisa diferente sobre isso e já não sei mais começo e começo e mudo a forma de fazer daí não mantenho a regularidade ele tá fazendo uma pergunta é olha Gustavo os orientais tem uma maneira muito particular de fazer as suas orações as suas meditações né como que os nossos orientais fazem eles tem uma postura corporal posição de lótus né coloca aquele dedinho assim né pra fazer pra meditar muitos de nós já estamos com as dobradiças tudo enferrujado não tem mais nem como dobrar a perna daquele jeito pra poder sentar né então a gente tem dificuldade de manter essa postura isso os orientais fazem mas não é necessário uma postura física definida para meditar o que que é importante para meditar ir para dentro então a gente pode meditar no ônibus na hora que você encosta a cabeça naquele vidro que não para de tremer e você fica pensando na sua vida analisando sua vida você pode estar fazendo um processo de meditação quando é que a gente medita Gustavo todas as vezes que eu paro para analisar a minha conduta paro pra me analisar para pensar em mim isso é meditar então meditar não é eu estar na coisa bem raiz quadrada de dois é um ponto quarenta e um quarenta e dois meia três então se eu colocar raiz quarta de dois isso aqui vai dar quanto isso não é meditação meditação é eu parar para pensar em mim é eu analisar a minha vida e eu vou dar aqui rapidinho sete formas de você fazer essa essa busca interior é rápido Marcos eu prometo forma número um Santo Agostinho fala na questão 919A de O Livro dos Espíritos você para e pensa reflete o seu dia verifica se você fez tudo que deveria ter feito se deixou de fazer alguma coisa se tem alguém que teria o que reclamar de você então repassa o teu dia e vê se alguém tem alguma coisa se alguém reclamou de você se alguém falou mal de você se você fez todo o bem que poderia ter feito essa é a primeira número 2 se você tiver dúvida se você agiu certo ou não você tira você da cena coloca outra pessoa fazendo o que você fez e você como uma figura externa olhando aquela pessoa fazendo o que você praticou e você vai avaliar se o que aquela pessoa fez era certo ou não porque pode ser que essa pessoa essa pessoa passa uma coisa que você diz não estava certo sim estava correto e no fundo não estava existe uma ferramenta de defesa do ego chamada racionalização que é quando eu justifico o erro como sendo certo digo não mas com a minha mãe eu tinha que empurrar mesmo ela tinha que empurrar não tinha esse negócio não então eu justifico o erro falando assim e aí quando eu vou fazer a minha meditação eu digo não tinha que empurrar mesmo então faz o seguinte sai você imagina outra pessoa empurrando sua mãe o que você acha se você visse você achar certo ou errado então essa é a segunda forma você não é você mas é uma outra pessoa fazendo terceira forma de você se autoconhecer passe o seu dia verificando os seus gatilhos comportamentais veja no seu dia o que foi que fez você se aborrecer quando foi bem aqui quando a pessoa fez com a boca eu me irritei então eu me irrito quando alguém mexe a boca se eu descobrir quando é que eu me irrito quando é que eu perco a paciência o que as pessoas fazem que aciona os meus gatilhos isso também é meditação quarto preste atenção no que as pessoas dizem de você ouça os comentários e não rebata quando disserem que você é alguma coisa acolha e diga olha tem muita gente dizendo que eu sou nervoso que eu sou ansioso que eu sou impaciente que eu sou que eu deixo tudo para depois então você vai ouvindo e vai trabalhando isso para se autoconhecer quinta forma você pega e generaliza a sua a sua a sua a sua a sua ação você imagina todo mundo no planeta fazendo o que você faz se você achar que ficou melhor o mundo com todo mundo agindo como você age então é porque a sua ação era boa se o mundo piorar é porque essa ação era uma ação ruim sexta forma de você também se autoconhecer eu já dei já dei cinco ou já dei quatro repassar o dia segundo como ver se o que eu fiz colocar outra pessoa no seu lugar tá certo terceira observar os seus gatilhos emocionais quarto considerar o que os outros dizem sobre nós cinco generalizar as nossas ações tá certo generalizar aquilo que eu faço uma sexta maneira que a gente tem também de se autoconhecer é quando eu dentro da minha existência eu começo a prestar atenção nas coisas que mais se repetem quais são as pedras que eu mais tropeço quais são as coisas que acontecem com tanta já estou eu de novo na mesma confusão puxa vida de novo eu tô na mesma história isso é pra gente se autoconhecer e a última se nada der certo você tira você bota Jesus no seu lugar e pergunta se eu estivesse lá e Jesus estivesse do meu lado me vendo fazer eu faria o que eu fiz então essa é a forma da gente a gente preditar a gente vai pensando vai analisando e vai tomando as decisões que acha mais corretas obrigado Jorge deixa eu falar nós temos 11 minutos para responder as perguntas que vai até 25 horas tem eu acho que tem quantas perguntas Marcos tem tem 14 eu acho eu vou responder tem 15 fecha a entrada delas eu vou responder todas não entra mais nenhuma vou responder todas entendeu Marcos é Cleiton Ribeiro diz assim devemos visitar nossos entes queridos no cemitério os nossos entes queridos não estão necessariamente no cemitério não é não estão porque os espíritos não ficam presos à sepultura só que se eu me sinto bem fazendo isso faça se lhe dá prazer ir vá se você se sente em paz visitando o túmulo de sua mãe vá a gente não pode considerar que pelo fato de o espírito não estar lá a pessoa está proibida de ir se você se sente bem vá e evidentemente na medida em que a gente vai refletindo sobre as nossas vidas e tomando a decisão de que de fato eu preciso soltar um gato aqui que está preso pronto meu filho vá lá ele pulou a janela e aí entrou no quarto a porta estava fechada então ele voltou então ir ao cemitério é uma questão discricionária não é necessário ir mas a doutrina espiritual você não pode ir mas o seu parente não está lá de verdade só o corpo obrigado a Cidinha ela pergunta generalizando ela está repetindo obrigado ela está exatamente ela está decretariando ela é terrível eu já observei que ela te ajuda pra caramba é né Magalhães Canutis professor como é recebida a prece quando se pede algo que ainda não se perdeu ou seja o fortalecimento o fortalecimento da fé da saúde da paciência etc para os momentos vindouros olha Magali todas as nossas orações elas são sempre muito bem vindas mas é muito importante observar que quando a gente pede a Deus virtudes ele não tem como aplicar uma injeção de virtude em nós a única forma que Deus tem para nos oferecer virtudes é nos dar experiências que desenvolvem essa virtude então se por exemplo eu quero paciência o que ele vai fazer exercícios de paciência para que ela fique mais robusta e eu quero que a minha fé se fortaleça exercícios de fé para que eu me fortaleça e a gente só desenvolve a fé nos embates que a vida possui mares tranquilos não fazem bons marinheiros obrigada eu assisti essa resposta exatamente igual dentro de um tribunal em que o padre estava sendo inquilito sobre a fé ele fez a moça fez essa mesma pergunta que ele respondeu do mesmo jeito de vocês Luiz Gonzaga Egas Carlucci é um colega nosso que está lá no centro espírita é o representante nosso ele é diretor da casa ele traz as perguntas às vezes dele e traz do pessoal que está no centro presencial diz assim temos que reconhecer que leis justas nos regem a nossa prece será de encorajamento e fé reforçada a prece ela vai ter o poder de nos permitir que os espíritos nos ajudem a gente sinta a presença deles e vai permitir com o que pela nossa conexão a gente consiga receber as bênçãos que Deus está enviando mas que a oração permite que a gente receba e em cima disso tomarmos decisões mais acertadas imagina que você tem um parente muito difícil em casa uma pessoa problemática que cria muita dificuldade de relacionamento e aí você diz assim oh meu Deus me dá aí paciência não deixa com que eu brigue me ajuda e de repente esse pedido faz com que você esteja sintonizado e não não compre os momentos de irritação quando o momento de irritação vem você não vou fazer isso não vou fazer porque porque a influência espiritual positiva as energias positivas que você pediu vão nos fortalecer nessa hora então orar vai ajudar a pegar dentro daquela faixa do possível de nos acontecer nós irmos mais para próximo daquilo que seria a misericórdia e quando eu não oro quando eu vivo uma vida muito material eu pego da vida a faixa mais dura mais da justiça e não da misericórdia obrigado meu irmão Marcos manda outra a Silene quando a prece é feita de forma espontânea a Silene é uma uma tremenda frequentadora nossa de forma espontânea qual a dimensão da sua eficácia não é exatamente isso que vai determinar a eficácia se ela é espontânea ou não porque eu posso fazer uma prece mesmo que seja uma prece decorada mas com tanto fervor que que tem um poder extraordinário imagine de repente uma mãe que é extremamente católica está com um filho no colo e o filho está doente não tem médico não tem não tem ninguém que possa atender ela mora dentro lá na Amazônia lá no a gente chama de furo tem o rio e o garapé e depois do garapé tem o furo ela mora lá no furo então tem que sair do furo para o garapé para chegar no rio para chegar na cidade não tem ninguém para atender então ela cata essa criança no colo e pede a Deus para que cuide dessa criança e aí ela agarra a criança e diz Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco é decorado não é? é decorado isso aí mas a intensidade do amor com que ela é feita não está ligando para as palavras porque Deus não ouve não fala português Deus fala a língua das energias então na hora que a gente faz uma prece decorada essa prece mas o meu coração está ardentemente conectado com o coração de Deus dizia o Chico que a oração das mães arromba as portas do céu então uma prece feita de maneira espontânea ela pode ter a sua eficácia mas o que promove a eficácia da fé da prece não é ela ser espontânea decorada que é a intensidade o foco a energia efetivamente de amor de busca que a gente faz na hora que a oração é realizada obrigado meu irmão Marcos a ideia diz assim quando fazemos uma prece para uma pessoa que já faleceu mas que já reencarnou neste caso a pessoa reencarnada recebe as vibrações do plano terreno mesmo assim sem dúvida nenhuma e você mentaliza alguém você busca esse espírito você vai buscar na sua mente esse espírito e aí você vai alcançá-lo numa outra existência e o reverso da medalha também faz muitos anos que eu não vejo um parente por exemplo e eu oro pedindo a Deus que abençoe meu parente já desencarnou meu parente então a prece vai alcançá-lo lá onde ele estiver porque a minha mente está conectada é mente com mente e se ele reencarnou a energia vai e vai buscar a pessoa onde ela estiver é assim que as coisas funcionam obrigado é assim que os obsessores nos acham também porque a gente tem uma energia particular tem uma antena né Jorge Rosa Maria diz assim Jorge gostaria muito de te conhecer ouvi uma palestra sua pessoalmente moro em Araçatuba São Paulo interior você tem alguma palestra para fazer aqui por perto eu estive essa semana agora eu estive onde Piracicaba Limeira Artemis e Americana estive Americana Ana Ana Selly estive Americana então eu estive nesses quatro lugares e quando eu olhei assim no mapa eu até vi Araçatuba não era muito perto mas a vida estava mais ou menos perto é provável que tenha alguma coisa perto não sei eu não conheço a geografia direito do como é que ela faz para te acompanhar Jorge para te acompanhar sabe onde você está por exemplo lá em São Paulo tem tem o roteiro nem não sei nem não sei porque sabe o que acontece com isso as pessoas dizem assim olha a gente queria que você viesse para cá para a nossa cidade qual cidade 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 X aí eu tá bom então estou indo para a cidade aí eu digo olha vocês se puderem façam nas cidades vizinhas para eu não ficar só num lugar é tão caro a minha viagem então eu sugiro que as pessoas olha que façam e eu não sei qual é o roteiro só vou saber muito próximo ó eu vou a Três Rios eu vou a Conchal próximo de Campinas não sei se é perto de Campinas eu vou a com demais eu vou a Presidente Prudente eu vou a Paranavaí que é no Paraná fronteira não sei se é perto e vou 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 a Marília não sei se é perto Divinópolis eu vou a gloriosa cidade do Amapá cidade da Anacele eu vou a Pucarana vou a Bertioga vou a São José do Rio Preto e vou a Santa Gertrudes esse é o que eu tenho perto da perto da região aí do São Paulo não posso dizer pra você que eu não sei tá bom Marcos você quer falar alguma coisa? 51 não só tem aqui um complemento aqui daquela pergunta anterior deixa eu ver se eu localizo aqui falando sobre a questão do cemitério deixa eu ver se eu localizo ela aqui o Cleito ele diz assim dizem que o cemitério é muito carregado de espíritos que não encontraram a luz como fazemos para visitar nossos entes queridos ele ainda está insistindo ele está muito com dúvida o Cleito Ribeiro aquele que perguntou se devemos visitar o cemitério olha o cemitério é realmente um local bem complicado mas a igreja também viu na igreja também tem muita entidade perdida lá dentro como também a gente encontra em muitos lugares da cidade nos cinemas nos ambientes de lazer nesses lugares onde tem muita promiscuidade também tem muita perturbação também tem agora o fato de existir esse tipo de entidade não quer dizer que não existam espíritos benfeitores também lá e quando a gente vai visitar um parente a gente não deve pensar meu Deus tem um monte de espírito perturbado aqui tem que pensar nos espíritos positivos que estão ligados a nós porque a quantidade de espíritos bons no universo é maior do que a quantidade de espíritos infelizes e eu vou provar isso quem diz é Leão Deni Leão Deni diz assim ora se o espírito sempre evolui Deus cria desde o princípio dos tempos então só quem é atrasado são os últimos os que foram criados há mais tempo já é tudo o espírito resolvido então tem muito mais gente ligada na questão do lado positivo da vida do que a última pergunta gostaria de saber se a oração em desespero é ouvida é ouvida é ouvida mas de maneira diferente porque é ouvida a necessidade o chamado e atendido o chamado mas não aquilo que diretamente é comentado como acontece é hospitais também não é como por exemplo uma oração que você faz dentro de um quadro de harmonia que as suas palavras conectam você com o espiritual não exatamente assim mas a gente vai perceber que quando a gente está em desespero o nosso a nossa lâmpada vermelha acende os espíritos vêm em nosso socorro não para ouvir palavra por palavra mas para socorrer o desespero que está acontecendo sem muita atenção direta nas falas que são apresentadas tá então a oração do desespero ela é mais uma uma luz que se acende chamando mas não algo que você diga olha a palavra que foi usada pelo desespero a gente as vezes fala até bobagem sabe Marcos agora devido ao adiantado da hora a gente já gostaria que você partisse agora para as considerações finais e logo em seguida fizesse a nossa prece de encerramento pode ser? tá bom olha em termos de considerações finais da nossa live de hoje eu só queria destacar aqui um ponto que eu considero fundamental nos dias que a gente está vivendo de tanta dor de tanta angústia com tanto sofrimento a gente precisa manter a nossa conexão bem forte com as questões espirituais porque a humanidade passa por um período de sofrimento muito profundo e a gente não pode perder a sintonia com os aspectos espirituais da vida então por esse motivo eu gostaria de deixar aqui uma recomendação que a gente tivesse o hábito da oração tivesse mesmo tivesse esse hábito ao acordar ao deitar que a gente mantivesse essa conexão com o divino para nos reabastecer nos nossos momentos de tranquilidade para que quando a prova chegar a gente tenha lastro espiritual para lidar com o momento grave se eu não construir um lastro espiritual no momento bem momento bom quando vier o golpe da vida eu talvez não tenha recurso na minha bagagem para manter a minha lucidez no momento que a vida está me pedindo tá bom? vamos fazer a nossa prece Marcos então vamos orar divino senhor dos nossos corações luz das nossas vidas que nos acompanhas desde o nosso surgimento quando tu nos criaste e nunca nos abandonaste mesmo quando tomamos as decisões mais equivocadas nas nossas histórias de vida o teu coração misericordioso move-se incessantemente em nosso favor oferecendo-nos as lições as oportunidades e os reencontros que precisamos para que cicatrizemos as feridas que trazemos abertas em nós por sabermos da tua solicitude sem par hoje queremos te agradecer senhor pelo lar que tu nos concedeste pelos laços de família que tu nos deste pela chance do reencontro que nos ofereceste nesta existência pela oportunidade de construirmos novas histórias felizes sobre as histórias dolorosas do passado conseguindo assim aproximarmos-nos verdadeiramente daqueles que no passado tivemos a conta de inimigos ó senhor o quanto te agradecemos por nos ofereceres experiências repetidas e repetidas de reencontro para que essas novas oportunidades construam em ti a paz e a harmonia nos nossos corações por isso te pedimos que nos ajudes a não nos afastarmos da nossa reta como sendo a senda correta das nossas vidas a compreensão da vida espiritual não deixa com que nos percamos no caminho por onde já andamos tantas vezes mas auxilia-nos para que o conhecimento da verdade espírita enfim ofereça-nos a libertação que há tanto tempo buscamos dá-nos assim senhor da vida o dom divino de te buscarmos e de sentirmos em todos os momentos das nossas existências e que a graça do teu amor permaneça em inspirar os nossos dias para que a tua paz acerene as nossas almas por dentro e nos traga a certeza de que não estamos sozinhos nos embates da vida obrigado assim por tudo senhor envolve-nos na tua doce misericordiosa faz a paz e que as tuas bênçãos estejam sobre toda a humanidade não somente hoje mas para tudo sempre até a próxima mas luz